Hoje, celebrando um grande idealizador da Europa, o seu patrono, São Bento, que junto com Santa Escolástica, como eu disse no início, foram os grandes responsáveis por fomentar essa ideia cultural, por saber que o mal também deve ser combatido pela educação. E assim, como grandes educadores, como grandes santos, especialmente celebrando hoje, São Bento Abade, nós nos colocamos diante de uma dimensão de santidade, de vida, em que deve ser imitada e contada com a sua poderosa intercessão também. Se a gente voltar um pouco na primeira leitura, amados, nós vamos ver uma ideia bastante interessante. Tirai a maldade das vossas ações. O Senhor rejeita o sacrifício, rejeita o louvor, rejeita a gratidão, quando de fato, essa gratidão não está experimentada na prática. Ou seja, o nível é o nível do falar, do entregar, mas não é o nível do coração. Interessa ao Senhor que o coração que nasce propenso ao mal, seja educado para o bem. Deixai de fazer o mal, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Então, quando nós achamos que a religião é um lugar de anjos, nós cometemos um grande pecado. Esquecer que nós não somos anjos e estamos incluídos nesse processo. Então, a religião, ela, para além daquilo que ela pode prestar de culto a Deus, ela é também um grande processo pedagógico, ou mistagógico, como a gente fala na teologia, ou seja, há uma pedagogia mística, em que a gente vai minorando o mal em nós, através da assese, do compromisso, do exercício diário, para de fato, alcançarmos o bem e a prática do bem. E aí a gente ouviu cantar no Salmo, a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação. Hoje há muitas pessoas perdidas, sem salvação, porque não conseguem encontrar, na feitura do bem, o caminho de transformação para a sua vida. Eu conheço inúmeras pessoas, com condições de fazer muito, mas muito bem. Uma usina nuclear, de bondade, que pode ser produzida a partir, dos dons que lhes são naturais. Mas são pessoas que vivem o mal, porque vivem de braços cruzados. Mas são pessoas boas, que frequentam a igreja, que prestam o seu culto, que oram com muita devoção, e elevam a Deus, e elevam a Deus, os seus louvores, com uma precisão teológica, e conhecimento bíblico. Mas ó, tem muitos dons, e se fecham, de braços cruzados. Vivendo no mal. Quanto do mal cresce por dia, pela nossa omissão? Aliás, a omissão, é um pecado, que a gente nem confessa mais. Até eu, treino, no meu caderninho de confissão, quando vou escrever ali, para não esquecer, diante do sacerdote, que eu me confesso, a omissão, como algo sublime, na destruição, do homem, diante de Deus. O homem recheado de dons, que infelizmente, cruza os seus braços, para os seus dons. E aí, a gente não ouve a palavra, não basta deixar de fazer o mal, para ser querido de Deus. Tem que deixar de fazer o mal, e também fazer o bem. E são essas indicações, de fazer o bem, que o Senhor dá no Evangelho. Tendo como centro, aquilo que Ele nos revela. Ele está no centro, e portanto, fazer o bem, é segui-lo. É se empenhar numa vida, em que a gente, não precisa não amar mais a sogra, nem os filhos, como diz aqui. Mas que vai colocar, em primeiro lugar, o Senhor. Quando no século V, da era cristã, este homem faz uma experiência com Deus, São Bento. Ele tem, aquilo que todos nós deveríamos ter, um antes e um depois. E ele fica, de tal forma, contagiado pela caridade, que usando da sua inteligência, dos seus dons naturais. É claro, celebrando o dom de Deus, na sua vida. Ele põe a construir, a ideia de um povo. Ele põe a educar o povo, na fé, na palavra. Para que aquele povo, possa transformar, a realidade. Para que aquele povo, possa se reconhecer, não filhos do mal, da barbárie. Como era a referência, naquela época. Mas, como filhos da luz, e com condições, de crescer na luz. Um homem, de tamanha, desenvoltura. De tamanho desejo, de fazer, e crescer no bem. Fazer os outros, crescer no bem. Não deveria encontrar, obstáculos. Mas, encontrou, inclusive, entre os seus. No qual, o veneno foi lhe dado. Não só uma vez, inúmeras vezes. E as taças de veneno, quebravam. E dessa experiência, beneditina. Deste grande abade fundador, e reformulador da ordem, dos monastérios. Nasce uma oração. Que tem muito, para nós. Porque essa oração, cunhada naquela medalha famosa. Que, todo mundo usa, praticamente, hoje em dia. Se não é no carro, é em casa. Né? É lá num tercinho. Até eu uso. Ela diz, a cruz sagrada, seja a minha luz. Mas, padre, me parece que a Bíblia, coloca aqui a cruz. E no momento que Cristo morreu, tudo ficou escuro. Porque não poderia haver luz maior, que a misericórdia daquele gesto, fez brilhar. Então, São Bento disse, que para livrarmos do mal, a cruz tem que ser a nossa luz. E como eu me ilumino, dentro dos meus sofrimentos. Como eu me ilumino na minha pequenez. Como que eu me ilumino, diante das provocações do mundo. Não ouvindo o mal. Não seja o dragão, o meu guia, o meu mestre. Aquele que me ensina. Porque muitos de nós vivem, se diz cristão. Mas tem o capeta como professor. Porque cria ódio, ressentimento, a partir daquele que pensa diferente. Ou pior ainda, como o exemplo do samaritano ontem. Rechaça aquele que está caído pelo caminho. Mesmo sendo sacerdote levita. Por isso São Bento diz, na continuação da oração. Retira-te Satanás. Porque a tua obra é devagarinho. Ela vai pingando. Ela é homeopática. Nunca me aconselhe coisas vãs. Nós devemos perceber o mal que ele nos faz. O mal que ele nos oferece. Com gotinhas diárias. E dizer para ele. Bebe tu mesmo o teu veneno. Mas sem a disposição de fazer o bem. Essa reza. Rezada. Dez vezes. Quinze vezes. Dezenove. Oitenta vezes por dia. Não experimenta a graça de Deus. Se o desejo do meu coração não for crescer no bem. Porque não basta. Negar o mal. E cruzar os braços. Só é filho de Deus. Só tem a herança do céu. Quem nega o mal. E ó. Cresce no bem. E essa é a grande mensagem. De São Bento Abade. Para cada um de nós. Hoje. Hoje. O Senhor vai quebrar na tua vida. Todo cálice de inveja. Toda boca de maldição. Inclusive de amizades muito próximas. Que você nutre. Hoje. No final desta celebração. Com uma benção especial. Em que você vai rezar comigo. E conosco aqui do Santuário da Vida. Esta oração. Hoje. Contudo. Este cálice vai estar cheio amanhã de novo. E amanhã. Se você não crescer no bem. Estando diante de Deus. Você pode. Cair de novo. E tomar o veneno de morte. Por isso. Que esta Eucaristia. Agora celebrada. Também como alimento. Na fração do pão e do vinho. A partir deste ofertório. Nos ensine antes. A crescer no bem. A crescer no bem. Porque quanto maior o bem for em nós. Menos mal. Nos atingirá. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Obrigado.